Fala pessoal, o GVV aqui, bora pro episódio 7 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com Essa nova temporada que eu tenho usado aqui, algumas das aberturas do Karpov E bora começar aqui esse nosso episódio de hoje Então eu tenho jogado o Peão-Dama, vamos seguir jogando as posições do Peão-Dama aqui Ele jogou o cavalo C6 no lance 1 Eu vou aproveitar pra jogar E4, então assim, sempre que o teu adversário permitir Você já pode fazer E4 e ocupar o centro E aqui ele não tá muito na pegada de ocupar o centro, né? Ele mexeu os dois cavalos aqui Então vamos começar a usar esse centro Então sempre que você tem o centro de Peões Pra você conseguir vantagem, você deve usar esse centro pra atacar as peças do seu adversário Então vamos jogar aqui com C4 Tá uma espécie de uma Alequínia aqui, né? Só que com esse cavalo já em C6 Então acredito que isso aqui vai dar algum problema pra ele Ele jogou agora esse cavalo B4 De novo eu vou atacar o cavalo Ele vai ter que voltar com o cavalo pra A6 Se cavalo perder 4, simplesmente toma E ele vai ficar mexendo os cavalos aqui, né? Por exemplo, se eu jogar B4 Eu acho que ele já vai ter que mexer o cavalo de novo, né? Por exemplo, B4 Ameacei B5 Garfo Ele vai ter que jogar cavalo B8 pra não perder uma peça Tá engraçado essa partida, né? Porque eu fico mexendo só os peões e ele fica mexendo só os cavalos Então a gente fez um acordo aqui Ó, aqui eu tô pensando em mexer mais um peão Um F4 agora Mas aí eu acho que ele é exagero já Acho que o mais certo O mais correto é o cavalo F3, né? Não sei Porque, olha só Eu tô querendo jogar D5 Se eu jogar cavalo F3 D6 Aí eu não posso D5 ele tá tomando em E5, né? Então vamos lá, ó Eu falo aí pra galera sempre, né? Galera Desenvolvam as peças Não façam lances com os peões, né? Então na abertura você não deve fazer lances desnecessários com os peões Tem que colocar as peças pra jogar Aí de repente vai ver a minha partida Só faço lances com os peões, né? E esse aqui eu acho que foi exagero Aqui eu exagerei mesmo Não precisava desse É... Vamos lá Ele jogou um D5 Atacando o centro Não, esse aqui foi muito... Muito exagero De repente pode ficar esquisito isso aqui Caramba, eu vou fazer mais um lance com o peão Vai... Não, mas aí não tá ficando legal, não Esse D5 dele foi bom Tinha que ter desenvolvido Ou... Ou jogado um B5, né? Ah é, por que que eu não joguei B5 aqui, né? Tipo, B5 agora É cavalo A5 Aí depois cavalo F3 Né? Levava o cavalo dele pro canto ali Mas não, agora... Agora já não... Vamos jogar B5 Caramba, o oitavo lance só com peões Eu não tô desenvolvendo minhas peças E o pior é que aí quando ele jogar cavalo A5 Eu vou fazer um outro lance com o peão aqui Que... A minha dúvida é se eu jogo o peão toma Ou se eu jogo o C5 Não, mas claramente o que eu tô fazendo tá errado aqui já Se bem que... Eu vou tomar em D5 E aí se dama toma cavalo C3 agora É isso, fizemos nove lances só com peões E agora no lance 10 Que eu vou desenvolver a primeira peça Que eu vou jogar aqui um cavalo C3 Atacando aí a dama de D5 É, depois desse episódio o pessoal vai falar Ai, mano, você fica aí falando pra desenvolver as peças Mas... Aí você vai jogar, fica só mexendo os peões Que que é isso, né? Agora ele tem um dama B3 Que é interessante E... Que aí toca o cavalo já Talvez contra esse eu jogue o quê? Um dama D3 Dama D3 Que é o vigio C4 Ameaço torre B1 Ah, saquei dama D3 Eu vou levar um bispo F5, né? Cara, aqui Hum... Interessante a posição É uma posição muito diferente de tudo, assim, né? Os cavalos Passeou com os cavalos ali É que dama D3 parecia bom Mas vai ter esse problema aí do bispo F5 Esse tático, né? E dama D2 Ele vai ter um cavalo C4 E aí se quando o cavalo C4 Eu jogar dama D3 Ele tem que voltar, não é isso? Tá, eu vou jogar dama D2 Defende o cavalo Ameaça torre B1 E essa dama, ela tá quase sem casas, né? Por exemplo, ameacei torre B1 Aí volta a dama pra E6 D5 já E aí a posição tá muito boa E aí eu pensava em responder Esse cavalo C4 Com dama D3 agora Porque dama D3 Eu ameaço dama por C4 E pra onde que ele vai levar o cavalo? Porque esse bispo F5 agora Eu simplesmente tomo em C4 Vamos de dama D3 E aí eu tô jogando torre B1 no próximo Por exemplo, se ele voltar o cavalo pra B6 Ou pra A5 Eu tenho esse torre B1 E se ele jogar cavalo B2 Que é uma ideia também Cavalo B2 ataca a minha dama Esse eu não tinha pensado Se eu jogar D5 O que ele tá querendo fazer? D5 ataca o bispo E ataca o cavalo também Então eu ameacei duas peças ao mesmo tempo Se ele jogar cavalo B2 Eu posso tomar Dama toma em torre B1 E contra esse Eu tomo de cavalo em D5 E tá trocando as damas já Tomo de cavalo em D5 Ameacei mate em 1 Com cavalo por C7 Ameacei o cavalo Ele vai ter que trocar as damas Bíspio toma E aí caiu tudo Caiu tudo Já caiu uma peça Vai levar o duplo em C7 E tomou mate agora Tomou mate aqui com Cavalo toma C7 Caramba Essa foi uma das partidas mais bizarras Aqui de todos os desafios Assim Vamos dar uma olhada nessa partida Olha só Ganhei a partida em 12 lances 13 lances E desses 13 lances Foram 10 lances Com peões É isso? Não Foi 15 lances E dos 15 lances 10 lances Foram lances De peões Que engraçado Vamos ver aqui Vou colocar na análise Eu acho que em um determinado momento Ele tava meio errado O que eu tava fazendo já Eu acho que eu exagerei um pouco Nos lances com os peões Aquele F4 Eu acho que B5 era melhor Mas vamos ver agora Vamos dar uma olhada na revisão aqui No caso A revisão só com Toque Fiche aqui A gente tá sem os A revisão ali da precisão Mas enfim Ele jogou meio esquisito aqui Bem esquisito na verdade Desenvolvendo esses dois cavalos Então como eu disse Quando você tem o centro Você tem que aproveitar esse centro Pra avançar o centro Pra começar a atacar as peças do adversário Joguei com E5 Veio cavalo D5 C4 Cavalo B4 A3 Até aqui o computador vai aprovando tudo B4 é o lance Cavalo B8 E aqui deveria ter simplesmente jogado Cavalo F3 Mas olha que F4 é o segundo lance da máquina É o segundo lance do computador Eu joguei F4 Com a ideia de jogar D5 E ele não ter casas pro cavalo Ameaça ele ganhar o cavalo Ele jogou esse E... O computador ele fala Pra jogar cavalo C3 Ou até tomar em D5 Esse meu lance já Cai um pouquinho a vantagem É, cai um pouco a vantagem Toma, toma em D5 Mas olha, o branco sempre melhora Sempre melhora as brancas mesmo Então é isso galera Eu já saio jogando com os peões E vendo o que dá né Mas olha Aqui apesar de ter feito 10 lances com os peões Nessa partida Tudo fazia sentido Então era lance que eu tava sempre Atacando as peças Atacando os cavalos ali dele Ou... Era algum lance que criava Alguma ameaça imediata Então fazia sentido O que eu tava fazendo E ele não tinha desenvolvimento ali As peças desenvolvidas Pra conseguir aproveitar isso rápido Então existe uma justificativa Não é toda a posição que Você vai conseguir fazer uma coisa dessa né Então aqui eu joguei o Dama D2 Aí tinha que jogar Bispe F5 Bispe F5 era o lance Ele jogou esse Cavalo C4 Que já interroga Aí vem Dama D3 Que é o lance Aí Bispe 6 Interroga de novo E aí D5 Já tá caindo material né Já caiu a peça inteira E é aquele negócio né Um erro nunca veio sozinho Aqui ele não só pendurou a peça Como tomou mate Levou mate em 1 aqui E é isso 15 lances 10 lances de peões Me diz aí O que você achou Dessa partida Deixa aí nos comentários Se você gostou Se você aprendeu mais aqui Deixa o seu like também Que ele ajuda bastante o canal Beleza? Bom então vamos chegando ao final Desse episódio de hoje E a gente se vê No nosso próximo episódio da série